Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria podermos celebrar a festa do Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor que se dá em alimento a todos nós. Quem come desta carne e bebe deste sangue, permanece nele e ele em nós. Caros irmãos, celebrar a festa da Eucaristia, implica em celebrarmos a festa da unidade dos cristãos. Implica em celebrarmos a comunhão, podendo nos alimentar do mesmo banquete, da mesma ceia, nós precisamos sair desta experiência convictos de que precisamos ser um com todos os irmãos, como já nos relata o capítulo 17 de São João. No primeiro testamento, a partir da leitura do livro de Deuteronômio, nós somos chamados a comungar da Santa Palavra de Deus, que se faz Eucaristia também a nós. É pela comunhão da Palavra que se dá a moção necessária para se viver o mistério da Eucaristia, tendo em vista que comungando o corpo e o sangue do Senhor, nós também somos chamados a ser Eucaristia uns para os outros. Interessante que Moisés faz questão de ressaltar todas as dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus no deserto. Quando passaram privações, quando passaram necessidade de alimento, o interessante é que Deus faz cair do céu o maná. E este povo é sustentado durante os 40 anos no deserto. Quando sentiram sede e ali pensavam que iriam morrer, Deus orienta Moisés para que ferisse a pedra, para que de lá pudesse jorrar água para matar a sede daquele povo. No momento em que sofreram a infestação das serpentes, nós vemos que Deus orienta para que aqueles que pudessem olhar para a serpente de bronze sobre a haste, mesmo que tivessem sido mordidos pelas serpentes, estes viveriam. Olha a tamanha graça da humanidade em poder contar com um Deus presente, com um Deus que socorre em todas as necessidades. É por isso que quando o povo de Deus chega na terra prometida, eles fazem questão de celebrar anualmente a Santa Páscoa, para que pudessem recordar os feitos de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Eles celebram a Páscoa com pães sem fermento, com ervas amargas, para que pudessem se lembrar dos sofrimentos, mas também dos momentos em que Deus agiu em seu favor. Tudo isto já era prefiguração daquilo que seria celebrado como memorial para todos nós. Quando o Senhor, antes de celebrar a Páscoa sacrifical, Ele celebra a Páscoa memorial, quando institui a Eucaristia como sacramento de salvação. Todos nós fomos chamados a nos alimentar do seu corpo e do seu sangue para termos a vida. Ao saciarmos a nossa fome de Deus a partir do corpo e sangue de Jesus, nós somos chamados a ter esta ciência de que estamos numa dinâmica que deve culminar no céu na eternidade, tendo em vista que Ele nos garantiu a vida plena a partir da sua morte, a partir do momento em que Ele nos lava com o seu sangue. Então que nós possamos recordar esta experiência, trazendo presente o sacrifício de Deus em nosso favor, para que nós pudéssemos viver e transcender as nossas fragilidades, as nossas limitações. Cada vez que comemos do corpo e sangue de Jesus, nós somos chamados a nos tornar também Eucaristia para os nossos irmãos. Se nós trouxermos presente a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo exorta radicalmente esta comunidade, porque comiam do mesmo pão, comiam do mesmo prato, mas quando saíam do ambiente celebrativo, acabavam entrando novamente pelos caminhos da divisão, da discórdia, do egoísmo. E São Paulo faz questão de dizer, se nós comungamos do corpo e sangue do Senhor, nós precisamos ser sinal de comunhão, ser sinal de unidade, porque comungando o corpo e sangue do Senhor, nós somos chamados a nos permitir ser absorvidos por Ele. Nós nos tornamos Nele. Nós somos os Seus enviados para ser sinal de transformação e instauração do Seu reino neste mundo, nesta terra. Então que hoje, ao comungarmos do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, nós possamos nos lembrar que precisamos ser instrumentos de Cristo no processo transformador da realidade em que estamos inseridos. que nós possamos praticar o amor, que nós sejamos solidários com aqueles que sofrem, que nós possamos, como o Cristo, nos compadecer dos sofrimentos uns dos outros, e que assim nós possamos celebrar o mistério da nossa fé. Tudo se dá através da nossa fé. Então pela fé que nós temos na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, que nós possamos também, tendo em vista que somos inseridos nele, pela graça do batismo, ser presença de Cristo no mundo. Celebremos a unidade, celebremos a comunhão, celebremos a festa da partilha, para que assim, todos sintam-se dignos, filhos de Deus, como de fato nós os somos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos regenere, para que possamos nos assemelhar a Ele em pensamentos, em sentimentos e em atitudes. Que o Senhor faça do nosso coração semelhante ao dEle. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também o fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080. Legenda Adriana Zanotto Ligue para 11 4200 8080. Ligue para 11 5200 8080. Ligue para 11 5200 8080. Ligue para 11 5200 8080. Legenda Adriana Zanotto